Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Ah, já foi, mano, era só dois itens que a gente ia jogar fora, fica tranquilo, relaxa, tem crise, tem crise, relaxa. Ah, vai ter que pular as cadastres, ah não, não precisa pular, o jogo é esperto, ele sabe que a gente já passou por isso, ele tipo resume, tá ligado? Nossa, ele pula todos os diálogos, só mostra animação, que genial, velho. Vamos lá, Lorde Coelhão, revanche, seu pai, bora. Tá, agora eu vou fazer um... Oxi! Ué! Tem disso aqui. Como é que a gente aumenta o TP, gente? Se alguém sabe como a gente aumenta o TP... Agora vai. Agora eu já tô profissa, mano. Já tô profissa nesse boss, velho. Agora a gente arregaça esse otário aqui. Falando, mano. Tenta uma história, maluco. É, foi bem longe, mas tudo bem. Mas esse ataque aqui, velho... Nossa, chupa! Chupa, seu otário! Chupa! Chupa mais! Chupa mais! Vou usar essa merda. Beleza. Regema. Isso aqui é feito pelo demônio, né? Vamos combinar isso. Esse ataque aqui é feito pelo satanás, velho. A luz de buster não dá pra usar ainda, então só vamos lutar. Ai, mano. Lugar errado. Fui pro lugar errado! Ô, porra! Isso aqui é muito fácil. Eu que tô vacilando, mano. Boa! Ah, isso aqui me fode, velho. Isso aqui me fode, velho! Ô, satanael. Viva essa filha da mãe. Vai atacar o rei aqui. Tá, isso aqui é fácil, por enquanto. Por enquanto. Na outra rodada, o seu bagulho vai ficar louco. O de buster, boa. Beleza, o ataque foi um pouco melhor agora. Galera, ele é tipo o Sans, que a gente não faz diferença a gente atacar, a gente só tem que esperar, basicamente. E se não, eu fico esperando que nem um trouxa. Perdi um, mas tudo bem. Mas tudo bem, cacete. Ai! Ai, meu dedo, porra! Tá, deixa eu aumentar aqui o... Deixa eu aumentar o HP da Valsy, que tá quase morrendo, e aí com ela eu ataco. Tem que atacar, então a gente vai continuar atacando. Esse Rude Buster dá um arregaço tão bonito, tão gostoso, velho. Esse Rude Buster dá um arregaço tão bonito, tão gostoso, velho. Esse ataque não dá pra ter uma noção de onde vai vir o bagulho. Isso que é foda, mano. Isso aqui eu vou ter que healar todo mundo, mano. Nossa, foi boa essa, hein? Essa aqui é a mais, velho. Essa aqui é a mais, mano. Tá aqui que eu morri da outra vez, né? Caralho, mano. Tá, aqui a gente bate. Rude Buster. E aqui a gente usa um item pra pilar o Ralsy. Perfeito. Tô indo bem até agora, eu acho. Tô indo bem. Nossa, bem lembrado. Tem o Dual Heal, esqueci, velho. Nem lembrava disso aí. Pra mim eu quero cometer dano nessa esgraçada aqui. Ai, o Arte Coelhão. Se eu continuar lutando com vocês assim... Ai, caralho, que cuseta! Colete! Boa. Eu vou usar o Rude Buster, porque o Rude Buster tá arregaçando tão gostoso... Eita, matamos. Derrotamos, matamos, 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 matamos. Então eu vejo... Isso é muito mais forte que eu envisionei. Oxi. É um morcego sua cabeça? Vai, quer dizer, eu... Talvez eu tenha sido muito cruel. A verdade é que eu nem sempre fui dessa forma. Havia uma vez onde os Darkness e os Lightners viviam em harmonia. Um tempo onde Darkness poderiam cumprir o seu propósito na paz. Deveria ser uma mentira que eu disse também. Nottinger for this. Talvez... Talvez... Talvez vocês estejam certos, por favor. Vamos tirar nossas armas. Precisa ter uma solução pacífica pra isso. Ok. Fia, guarda a sua arma. Não vem... Não vem... Não vem me foder, não, velho. Vai logo, Suzy. Isso. Guarda essa bosta. Pelo amor de Deus. Estou feliz que você está começando a se dar conta, Sr. Rei. Nenhum de nós queria lutar. Se você pudesse nos dizer sobre suas preocupações... Poderíamos todos ser amigos, Sr. Rei. Sim, amigos. Isso parece... Amigável. Ele tossiu. Sinto muito. Eu estou... Não estou acostumado a lutar assim. Meu corpo está se sentindo fraco. Não diga outra palavra. Vai rilar, né? Lógico. Tá certo. Você deve estar todo rilado. Como você se sente? Vamos ver. Ah, vai tomar no cu. Deixa morrer. Ah. Deixa morrer. Nunca me senti melhor. Filho da puta. Você. Eu disse que você poderia se levantar. Cris. Nossa! Caralho, mano. Que maldito desgraçado, velho. O céu é o líder, não é? Então, qual é o seu plano? Hilda, enquanto você nos joga na obscuridade... Você poderia até dizer que... Travizinho, deixa eu te dizer um segredo. Eita, porra! Pessoas quietas me irritam. Nossa, foi o que a Suzy falou pra gente lá na escola. Boa, Suzy, boa. Boa. Saia. Vá pra longe do meu amigo. Ou o quê? Você deve ter se dado conta do quão exato eu estou lá. Qualquer golpe de você iria me matar. Por que você não faz isso, vai? Me mate e mostre o meu filho o quanto você se importa. Né? Então, qual é o seu plano? Falar comigo até morrer? Seu Leipner idiota. Você honestamente acha que... Em qualquer maneira... De me convencer a não matar vocês... Espera um segundo. Esperar pelo quê? Por que você está me sentindo tão sonolento? Ah! Você, seu maldito. O outro botou o Lorde Coelho pra dormir. Já era. E aí, Cris, você tá bem? Essa foi por pouco, Suzy. Sou surpresa que você se lembrou do meu feitiço de pacificar. Inteligente. Muito inteligente, Suzy. Parabéns. Nunca me esqueceria de algo que eu te zoei por isso. Cris, Suzy. Sinto muito. Por eu ter dado a vida... É... Dado... Dado vitalidade ao rei e nós quase... Suzy, você estava certo. Eu fui tolo para pensar que nós poderíamos agir de forma tão leve com todo mundo. Esse não é um mundo onde a bondade sempre vence, não é? É complicado. Às vezes tem pessoas que você precisa lutar. Mas se você nunca deixar sua guarda cair, então... Você pode machucar alguém com quem você se importa. Eita, porra. Todo mundo? Todos? Vocês também. Todo mundo. Boa, boa. Lancer, oi. É, desculpa. Eu meio que bati no seu pai. Tudo bem, acontece. Parece que ele está tendo uma ótima noite de sono. Isso é bom. Ele parecia meio ranzinza. Cara, pode dizer isso novamente. Lancer, o que foi esse barulho? Na verdade, eu vim para te avisá-los dos clowns. Eu informei os caras que vocês estavam brigando com meu pai, mas... Ao invés de virem voluntariamente ajudar, todo mundo só... Todo mundo só curta, enfim. Agora eles parecem estar quebrando a porta da sala de trono. Bem, isso não é a melhor coisa. Parece que vocês devem correr para a fonte. Não há tempo de guardar a deus, né? Sim, claro que sim, a deus. Nós somos caras ruins, então nós só temos bad buys. Você aprendeu muito, né? Realmente o do melhor, dos piores. Porra, pior que eu gostei do Zé Gotinha, velho. Eu gostei do Zé Gotinha, eu não queria ter abandonado ele. Tudo bem, eu vou lá deter a fonte. Até mais tarde, cara. Ah, não queria ter me despedido do Zé Gotinha, velho. Eu gostei dele pra caralho, mano. Suzy, Cris, se devemos dizer adeus, então... Ah, tadinho, você está chorando. Eu só queria dizer que... Eu... Eu realmente gostei de conhecer vocês dois. Bem, você pode parar de falar no seu chapéu por um segundo? Eu só posso ouvir você, cara. Eu sinto muito. Ah, 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 ah Eu não acredito que é a Toriel, velho. É a Toriel? É a Toriel mais nova, caralho. É ela que fazia bolo. Ou não? Eu tô louco. Eu tô louco. Asriel, foda-se. Caralho, mano. Não era a Toriel que fazia bolo, velho? Peraí, 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 peraí que eu tenho que processar isso aqui, velho. Peraí que eu tenho que processar isso aqui. Mano, pra mim, pra mim parece uma versão mais nova da Toriel. O óculos também, sei lá, mano. Eu já suspeitava desde o início, mas eu achava que... Mano, sei lá, velho. Agora eu tô confuso pra caralho. Agora eu tô confuso pra caralho. Era a TORTA! Bem lembrado. Por isso que minha mente já associou aos dois, entende? Porque era a TORTA, não é bolo. Aparentemente esse aí faz bolo, a outra faz TORTA. Mas peraí, como assim, velho? Não sei, mas parece que estamos em algo realmente importante. Não parece? Bem, não há tempo para pensar sobre isso agora. Agora é hora de ir pra casa. Certo, Cris? Nossa, olha essa música, velho. De arrepiar, mano. Enquanto você ficava na frente da fonte, você sentiu algo estranho. Era como se sua alma estivesse brilhando. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Entendi, voltamos, voltamos, voltamos. Estamos de volta, estamos de volta. A classe não usada? Como chegamos aqui? Ok, voltamos pra casa então, velho. Ei, Cris, espere. O que acabou de acontecer? Tipo, se era um sonho alguma coisa? Lógico que não, velho. Senão a gente não sonharia em conjunto. Enfim, como eu ia dizer, vamos falar pra Alps que não achamos nenhum disso. Caralho. Fumaram uma maconha das bolas. Essa aí foi muito torta de cenoura, velho. Torta de cenoura com abacate e giz de cera, mano. Delícia, cara. Melhor torta. Cara, o sol já está se pondo. Todo mundo já deve ter ido pra casa agora. Acho que a Alph vai pensar melhor antes de pedir pra gente na próxima vez, certo? Peraí, não era essa a porta que eles tinham entrado? Ah, essa porta eles entraram e foram... Tá, tá, entendi, entendi. Vejo você mais tarde, eu acho. É nóis. Cris? Me beija. Vamos voltar lá amanhã, tudo bem? Ah, agora eu gostei. Agora eu gostei de ver, pô. Agora eu gostei. Vou sentir firmeza no rolê. Pode estar trancada, tá? Pode estar trancada. Pô, que da hora, velho. Está pronto para a dança do Rockman. Essa dança, Shapers... Trash inicia e entra em contato com a dança, tá? Opa, tem coisa na sala aqui. O computador está desligado. Parece pacífico por um momento. O que é isso aqui? É um monte de rosas. Não percebi, velho. Parece coisas motivacionais de cultura. Tem que ser o melhor, Astral Wolf. Parece que não é hora da aula. Tá, vambora. Fontes importantes me deram a seguinte dica. Explore bem no final do jogo, aparentemente. Acho que a gente está no final do jogo, então eu estou explorando tudo. É a dica que me deram. É a dica que eu vou seguir. Um tipo de escultura primitiva. O trono dos deuses. Nossa! É um desenho primitivo da sua mãe. Ah, estou ali. Um pôster de several base shapes. Paper cardônica, tá? Restop wallpaper. Halloween, oito anos atrás, tá? Vambora. Opa! O celular tocou. Cris? O que você esteve fazendo? Eu fiquei no carro esperando você por meia hora depois da escola. Eu liguei, liguei, mas você nunca atendeu. Você deixou sua mãe preocupada pra caramba. Cris, eu estou... Cris, eu sinto que deveria punir você. Hã? Um amigo? Você estava passando tempo com um amigo? Cris, vou fazer uma exceção dessa vez. Você pode continuar suas aventuras um pouco mais. Mas quando você voltar pra casa, você vai ter que ir pra cama mais cedo. Vejo você em breve, querido. Tá, maravilha. Ah, então a gente pode explorar a cidadezinha, marota. Vamos pelo meio da rua, porque a gente é a vida louca. Biblioteca. Nossa, o Mordecai aí. Fala aí, Mordecai, beleza? Cris, você sobreviveu às ruas. Eu estava ficando preocupado. Agora você finalmente pode pagar o débito da sua família. Auto Draw Coins está... Nossa! Quantos dias em atraso, velho. Sou um assistente benevolente. Se você... Nessa semana, vou reduzir pra 64 dólares e 23. Considere, cara. Então tá. Seu alho, sala do computador. Ok, eu amo ler livros. Maravilha. Já copiei os projetos. Tá, então é basicamente... O quê? What the fuck, mano? Quanta coisa, mano. Ah, tá. Eu estava lendo o cartaz, mano. Ah, vambora. Ah, e aí? Peixinha fora da água. Coisa bonita. Ei, punk. Você é da estrada. Você está bloqueando o tráfego. Ah, espera. É só filho das gore. Desculpa, eu estou um pouco... Trabalhando demais. Esse trabalho é tão chato. Nada nunca acontece nessa cidade. Só queria que algo mexesse um pouco as coisas. Tem algo a reportar? Dark World. O quê? Tem um Dark World dentro da escola? Claro, garoto. Não tem lei contra os Dark Worlds em qualquer lugar. Esse é um trabalho para a School Board. Um Dine PM. Ah, você quer me ajudar? Claro, punk. Faça alguém roubar o banco para que eu possa dar um supleque neles. A gente tem um banco? Ei, faça alguém construir o banco. Entendi. Falou para você, Dine. Nossa, a cidade é bem... Town Hall. É cheia de coisa, mano. É porque você precisa falar com o prefeito. Comeu muitos doces? Perdeu um frisbee? Por isso que as policias são. Tá, prefeito está ocupado. Tem um ursão aqui da Casa Branca. Uma pintora da cidade. Uma igreja, legal. Eu, Pai Alvin, imploro para você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ok. Ué? Pai, eu estou seriamente começando a ficar com medo aqui. Que isso, velho? Que porra é essa, mano? Está trancada. Mano. Caralho, eu estou ficando com medo. Vou ir embora dessa porra. Foda-se. Tá. Entendi isso aqui. Mas mentira, eu não entendi, velho. Eu fiquei com um certo receio disso. Só bateu na porta. Alguém está vindo na janela. Eles só fecharam as cortinas, tá? O hospital, ok. O pessoal está falando para eu voltar lá para baixo e ir para a direita. Esqueceu o seu lado direito da igreja. Mas que lado direito da igreja, mano? Não tem nada aqui do lado direito da igreja. Ah, explorar. Falaram para eu ir lá embaixo e ir para o lado direito. O lado esquerdo. Ah, tá. Obrigado pela correção, gente. Esse aqui é um cemitério. Banco Memorial. Talvez na minha carreira, as melhores ideias vieram dos meus sonhos. Descansa aqui. Gerson, historiador. Muttler, big pack for leader. Crystal, snow engine, stand for a prog mother. Cheira, um microfone karaokê de um cantor... Ok. Era só isso? Então tá... Então tá... Vou embora. Ah, aqui tá fechado. Que diabo é você, velho? Ah, são os mascotes do lugar. Entendi. Oxe! Rapaz, sou eu. Quer falar comigo por um minuto antes que eu falar com... Oxe! Ah... As real? Você não pode usar esse, mas eu realmente sinto fazer... Quem é esse cara aí, velho? Chicks. Ah, safadinho. Tá. Aqui na pizzaria acho que não tem nada. Hum, tem uma galera aqui, velho. E aí, filho? Você está vivo. Ótimo. Estou trabalhando. Então bom trabalho pra você. Não vou ter tempo de falar com todo mundo porque eu sou um homem... E aí, Sans! Beleza? Ele, olha quem está andando por aí. Como você está, garoto? Ótimo ver você novamente. É ótimo, não é? Especialmente considerando que eu nunca conheci você antes. O nome é Sans. Sans do esqueleto. Sou novo na cidade. E aí? Ahn... O que eu vou falar com ele? Store. Atrás de mim é a Grocery Store. Infelizmente está fechada. Que dor. Eu realmente queria comprar um leitinho. Ok. Ótimo te... Ei, cara. Você está ocupado amanhã? Preciso de uma ajuda com algo. Seria ótimo se você pudesse vir aqui. Eu vivo na porta ao lado, você sabe? Claro. Demorou. Ah, você respondeu rápido. Isso não é bom. Eu sou um total estranho. Você deveria hesitar mais. Não, eu sou uma pessoa amigável, Sans. Desculpa aí. O que estaremos fazendo? Eu não vou estar aí. Se você lhe estranha. Só será você e meu irmãozinho. Ele precisa de amigos. Obrigado por ficar com ele. Vejo você lá. Toque, toque, toque. Machuca ser feito de sangue? Ó, Cris. Você sobreveu a Suzy. Tá, toda essa galera aqui é do Undertale mesmo. Essa galera eu lembro do Undertale. Eu lembro desse guri. Ele era mais novo no Undertale. Só se for o mesmo guri, né? Porque parece. Oxe, que isso, velho? Ó, Cris, você está bem? Eu estava preocupado que você não voltou. Onde você foi? Você pula... O que você está fazendo? Você está traficando, velho? O Minta Fetamina? Não se preocupe com isso. Eu sou uma professora legal. Você não está com nenhum problema. Bom, deixa eu saber se você precisa... Eu quero saber o que você está fazendo. O Salsa of Milk. Ela está traficando, velho. Ah, está plantando. Ah, tá. Ó, Cris. Você quer falar sobre algo? Flowers. As flores estão para o seu pai. Ah, tá. Ele me dá um buquê deles. Na verdade, ele sempre me dá flores. Se ele gosta. Se ele gosta. Ok. Ok. Tá, para cá a gente já veio. Caraca, a cidade é enorme, velho. Não vou ter tempo... Eu não lembro dessa casa. É a casa do Fantasminha, não é? Ah! Grande Papai Vaca. E aí, velho? Eu ganhei só um momento. Quase acabei de regar essas plantas. Grande Rei. E aí, tiozão. Tem até uns pelinho no braço. Coisa bonita, hein? Oh, how can I... Oh, Cris. É muito amor, né, gente? É muito amor por esse maluco. Eu sinto muito. Esqueci que você não gosta de abraço assim. Claro que eu gosto. Claro que eu gosto. E agora, sinto-se em casa, Cris. Toriel, Asiel. Asgore. Asgore, lembrei. Asgore. 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 Sempre bugo no nome de todo mundo. Vocês perceberam isso, né? Tá, o que tem de bom aqui? As flores é o que? A Bela e a Fera agora, velho? Se você estiver com fome, pode comer. Vê as fotos. A foto da sua mãe e do seu pai nos seus dias de casamento. Está segurando o buquê de sete flores. Ok. Vocês parecem felizes. É uma TV pequena. No top estão algumas... É de super... É... Quadrinhos de super-herói. Isso é uma cama? Não, um colchão de ar. Não é quem sabe. Cris, você quer dormir aqui? Ok. Ah, filho. Eu não posso ter que ir pra casa. Amanhã você está esperando. Tá, não vou pegar a comida do véu. O véu está trabalhando. Eu estou indo pra casa. Seria muita folga. Acho que aqui é a mesma coisa, né? É, só que ele aparece do outro lado. Talvez quando o Azrael ir pra casa, poderíamos tudo ir para jantar, como aos velhos tempos. Isso não parece delicioso? Maravilha. Ótimo te rever. Ó, Cris. Antes de você ir... Aqui, para sua mãe. Nosso segredo. Você pegou um buquê de flores. Maravilha. Que bonitinho, né? Um ótimo dia, Cris. Aqui é o caminhão do seu pai. Jornais velhos. Ah, o casalzinho lá, velho. Aquele casal que a gente fez eles se juntarem. Que coisa bonita vocês, hein? Metal picnic table. Tá bom. Vambora. Fih, eu tô meio perturbado com você. Eu não quero nem interagir, minhas folhas. Cris, o Lontem no C, você quer falar sobre algo? Nada. Isso eu adorava. Agora sai daqui. Tá bom. Vou embora. Eu não vou ficar enchendo o saco de ninguém. Vamos pra casa, porque eu estou cansado. A aventura foi longa e eu quero dormir. A banda sua mãe. Tá. Acho que a gente pelo menos explorou boa parte da cidade, então. Bem-vindo pra casa, querida. Você se divertiu com seu amigo hoje? Por sinal, eu acabei de fazer uma torta. É torta, gente. Não é bolo. É torta. Se você ir pra cama, será legal quando você acordar. Relaxa, mamãe. Tem um presente pra você que vai te deixar feliz na vida. Mas não coma tudo dessa vez, ok? Cris, o que é, querida? Flores. Oh, Cris, flores? Para sua mãe? Que fofo. São deles, não são? Bom, não se preocupe, Cris. Eu vou achar algum lugar para elas. Acho que então ela ainda está tretada com ele, velho. Azrael. Lembra esse videogame que você e o Azrael costumavam jogar? Claro, chamado Super Smashing Fighters. Entendi a referência. Adorava aquele lagarto verde do começo. O Yoshi, velho? Seu pai pintou todos os ovos com... É uma referência ao Yoshi. Óbvio, velho. Óbvio. Ovos com... Pintas, pintadas, velho. Seu irmão amava isso. Até o outro dia. Seu pai cozinha todos para o café da manhã. Seu irmão continuou chorando. Então ele odiou aquele livro sobre comer ovos. Tá bom, mamãe. O Buttershock. Seu porém ainda está... Tá bom. O que mais tem aqui? É um banheiro. Dá para usar? Estou apertado. Flash it? Sim. Conquista desbloqueada com sucesso. Você apertou uma privada. Não apertou, né? Você deu descarga, velho. Vamos para o nosso quarto. Esse é o nosso quarto. Vamos explorar mais alguma coisa. Não somente você. A porta está trancada. Ok. Uma mesa do computador. Tem tantas canais. Essa musiquinha dá um conforto tão grande. Dá uma vontade de chorar essa música. Tipo, aqui é o que a gente já viu no começo. Esse capítulo da sua aventura vai acabar. Você quer ir para a cama? Eu decidi ir para a cama. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que GG, gente. Acho que a gente zerou. Isso foi bem... Isso foi bem divertido. O que você está fazendo embaixo da cama? Que isso, velho? Oxi! Que porra é essa que eu estou... Ai, caralho! Isso foi bem divertido. Não, não... Não, não... Não, não. Não! Que porra é essa, velho? Nem fudendo, viado Nem fudendo, mano Pronto, pronto Agora o jogo decidir ficar ponto e z Nos últimos três segundos E me deixar cheio de perguntas Que porra é essa? Hã? Que porra é essa? Alguém me explica que porra foi essa Que acabou de acontecer Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, velho? Que ponto e z foi esse, mano? Por que, velho? Que que é a boa... Continua no capítulo 2 Então esse foi o capítulo 1 Não foi uma demo Foi o lançamento do da... Fechou o jogo Fechou o jogo Tem disso aqui Caralho Eu tô com uma cara da fuck, velho É a Chara? É a Chara? A Chara é aquela... Aquela versão demoníaca Lá da rota genocida Eu tô confuso Alguém me ajuda, pelo amor de Deus Alguém me ajuda Eu fiz alguma coisa errada no jogo? Esse final é o único What the fuck, velho? Eu tô realmente... É a Chara Agora eu tô falando que é a Chara Mano, eu tô... É o final único, tá bom Parabéns Parabéns Minha cabeça está estourada Foda-se esse jogo Agora ajeita a gente esperar pelo capítulo 2, né? É o que a gente pode fazer Quando lançar é lógico que eu vou jogar Eu quero entender que porra foi essa, velho Bom, a Suzy falou que a gente vai voltar no dia seguinte A gente arrancou o coração e enfiou no rabo Pronto Ah, mano Eu tô confuso por que isso aconteceu Como isso aconteceu Ah, velho A gente se vê no próximo capítulo A gente se vê no próximo capítulo